O governo enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei da internet, também chamado de marco civil da internet. O projeto estabelece uma regulamentação para o uso da rede mundial de computadores. As regras envolvem usuários, empresas e o próprio governo. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Durante os dois anos pelo qual o projeto foi discutido pela sociedade, ele recebeu mais de 2 mil contribuições e 100 mil acessos pela internet. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, vai conversar com a gente sobre os principais pontos do projeto. Boa noite, secretário. O projeto acaba sublinhando os princípios constitucionais? O projeto tem como foco central estabelecer os princípios e garantias do usuário e dos agentes envolvidos na internet. Ele reafirma princípios constitucionais como o da privacidade, o do sigilo das comunicações e o da neutralidade da rede, o que é condição essencial para a regulamentação de outros temas envolvendo a internet, como a tipificação de condutas criminais e até mesmo a regulamentação de temas como o comércio eletrônico na rede. Pelo projeto, como fica a responsabilização das pessoas que postam um conteúdo ilegal na rede? A responsabilização é de quem posta ou do dono de um site, de um blog, por exemplo? Esse é um tema de grande relevância porque ele tem suscitado uma série de divergências. O projeto estabelece que o responsável pelo conteúdo é quem responde pelos danos eventualmente causados. E o prestador de serviço na internet somente responderá caso descumpra a decisão judicial, ordenando a retirada do conteúdo. Esse é um tema muito importante porque esclarece uma série de dúvidas que têm sido levantadas, tanto no âmbito judicial como no próprio legislativo. As empresas vão ser obrigadas a guardar os acessos de registro dos usuários? Como é que fica essa questão? Olha, os registros de conexão de acordo com o projeto e aí seguindo parâmetros mundiais, deverão ficar guardados pelas empresas pelo prazo de até um ano. Para resguardar as possíveis investigações envolvendo eventuais delitos, o projeto prevê que a autoridade policial poderá requerer a guarda desses registros por um prazo superior e ela terá que ir até o judiciário para requerer o acesso a esses dados em observância em respeito ao sigilo de comunicações previsto na Constituição. Agora, esse marco civil da internet no Brasil, ele trabalha com experiências de outros países? Ele faz conexão com o marco civil em outros países? Como é que foi essa interlocução? Olha, o projeto segue os princípios e diretrizes que tem em alguns outros países, sobretudo no que se refere à guarda de registros. Ele segue parâmetros mundiais e prevê um prazo superior com a inovação de prever a autoridade policial determinar, requisitar a guarda dos registros por um prazo superior. Essa é uma inovação que dará grande flexibilidade para que a polícia atue inibindo condutas criminosas no âmbito da internet. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que para o projeto Virar Lei, ele tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Voltamos com você ao estúdio, Débora. Obrigada, Paulo.